Música NTE Cochim, oficina de utilização pedagógica de aplicativos online e uns. Sou a professora Michele e vou apresentar agora um pouco mais sobre o YouTube. Neste vídeo, nós vamos aprender a criar playlists, fazer download, upload de vídeos. Vamos também aprender a fazer algumas edições em vídeos. E também a criar slides no formato de vídeos. Para ter uma conta no YouTube, basta um Gmail. Clique em fazer login e insira seu Gmail. Pronto. Esse menu, na lateral esquerda, é o menu principal, onde contém várias opções para o seu canal. Para a sua conta no YouTube. Aqui em cima, nós já conhecemos bem, é a barra de pesquisa. Aqui é o botão enviar, onde a gente envia os vídeos para o nosso canal do YouTube. Vamos pesquisar um vídeo. Por exemplo, aqui, um vídeo sobre verbos transitivos e intransitivos. Vou clicar sobre um vídeo. A gente pode marcar algumas opções ao assistir esse vídeo. Por exemplo, se eu marcar aqui como gostei, ele automaticamente, ele fica salvo no nosso canal do YouTube. E esse botão inscrever-se, você se inscreve no canal onde o vídeo foi salvo. O canal que posta vários vídeos interessantes sobre determinados assuntos, você pode clicar em inscrever-se. As atualizações deste canal, por exemplo, aqui é o canal Estude. Nesse canal, são postadas várias vídeo-aulas. Se você achar interessante, você pode se inscrever, como a gente fez agora. Vamos entrar no canal? Para entrar no canal, quando você está assistindo o vídeo, basta clicar sobre o nome do canal aqui. Quando está assistindo. Se estiver assistindo, você pode entrar pelo seu menu, pelos canais que você se inscreveu. Eles vão aparecer aqui ao lado. Aqui é o canal Estude, eu clico sobre ele, já entro no canal, eu posso pesquisar direto no canal um vídeo, português, por exemplo. Aparecem somente os vídeos deste canal, na sua pesquisa. Portal do Professor. Eu me inscrevi no canal Portal do Professor. Aqui eu posso pesquisar um vídeo de escola. Eu vou pesquisar só no canal da TV Escola. É interessante você pesquisar direto nos canais, porque você encontra, às vezes, uns vídeos melhores do que pesquisar utilizando essa barra aqui. Aqui você pesquisa de uma forma geral, e direto no canal você já encontra mais específico. Então, vocês podem curtir, por exemplo, Portal do Professor, TV Escola, YouTube Educação. Procurar canais. Se eu quiser encontrar algum canal no YouTube, não pesquisar através dos vídeos. Já procurar direto por canal, eu posso clicar aqui no Procurar, e eu pesquiso por um canal. Posso colocar o nome de uma disciplina, por exemplo. Colocar aqui Língua Inglesa. Aqui eu tenho os canais. Acesse o canal, vê se gostou. E você coloca, aperta o botão inscrever-se. Se você gostou dos vídeos que são postados nesse canal. Vou voltar. Aqui, se você achar algum legal, você pode inscrever-se. Para acessar o seu canal no YouTube, você clica aqui em Meu Canal. No seu canal, vai mostrar os vídeos que você enviou para o YouTube. Envios. Mostra também as inscrições que você fez nos canais. Para visualizar mais, clica aqui. Mostra também os vídeos que você marcou como gostei. Que é aquele que eu acabei de mostrar. Clicando naquele abaixo do vídeo, ele vai ficar salvo aqui no seu canal. Playlists criadas. Mostra aqui todas as playlists que criamos. O que são playlists? Reunião de vários vídeos sobre determinado assunto. Por exemplo, atualidade política no Brasil. Tem seis vídeos nessa playlist. Curso redes de aprendizagem. Tem dois vídeos. Linux educacional. Tem sete vídeos. Aplicativos que podem auxiliar professores. Tem dez vídeos sobre esses aplicativos aqui no meu canal. Vamos aqui clicar em reproduzir todos. Uma playlist, a gente pode criar, por exemplo, para passar algum conteúdo para o aluno estudar. Eu reúno vários vídeos sobre determinado assunto. E passo a playlist para os estudantes. No caso aqui, essa playlist é sobre Linux educacional. Então, contém aqui vários vídeos que explicam sobre o Linux educacional. Aí, na hora que ele estiver assistindo, ele vai passando de um vídeo para o outro automaticamente. Quando a gente copia esse link aqui para compartilhar. Compartilha toda essa playlist. Vamos aqui para uma outra opção desse menu. Biblioteca. O que que mostra na biblioteca? As suas playlists. Os vídeos marcados como gostei, todos reunidos. Vamos ver aqui. As playlists que a gente criou. E eu posso criar uma nova playlist por aqui. Então, vamos criar uma playlist agora. Nova playlist. O nome da playlist pode ser um assunto. Um conteúdo que você esteja trabalhando com os alunos, por exemplo. Eu vou colocar aqui verbos. Criar. Pronto. Criei, mas não tem nenhum vídeo adicionado ainda nessa playlist. Eu vou em adicionar vídeos. Posso pesquisar aqui por essa barra de endereços. Aparecem várias opções de vídeos. Eu escolho os vídeos que eu quero. Posso escolher mais de um. E adicionar vídeos. Dois vídeos foram adicionados a essa playlist. Eu posso assistir para ver se eu gostei do vídeo ou não. Se eu não gostar do vídeo, eu posso excluir clicando aqui no botão remover. Aí o vídeo será removido. Pode pesquisar mais. Se você não gostou do vídeo, então você remove clicando no botão remover. Tá? A hora que está assistindo lá. Logado na sua conta. Ou por aqui. Vamos lá. Adicionar mais vídeos. Seus vídeos no YouTube. Se você quiser pesquisar direto nos vídeos que você adicionou no YouTube, você já vem aqui. E pesquisa direto os vídeos que você enviou para o YouTube e você coloca na playlist. Verbo. Aí adiciona uma descrição. Nesta playlist, contém... Aí explica o que contém aqui. Pronto. Colocou a descrição. Entenderam? Reproduzir tudo. Ela reproduz, né? Aí você pode compartilhar copiando o link daqui de cima. Tá? Ou clicando em compartilhar. Ou clicando aqui embaixo em compartilhar. Posso pegar direto aqui de cima. Ou aqui de baixo. Que aqui a gente tem mais opções de vídeo atual e de início da playlist. Se nós vamos voltar. Adicionar vídeos. A gente tem a opção pesquisar. Colocar vídeos do YouTube. E também colocar o URL. Se a gente já tem a URL de um vídeo. E eu quero esse link. Eu colo o link do vídeo ali. E clico em adicionar vídeos. Mais um vídeo. Será adicionado a essa playlist. Agora... Sempre em remover. Eu vou excluir os vídeos que eu não quero. Entenderam o que é uma playlist. Vamos agora aprender a enviar vídeos. Para nós enviarmos um vídeo para o YouTube. Nós vamos clicar no botão enviar. Vai aparecer essa página. Eu vou colocar... Selecione... Vou clicar aqui no botão. Selecione arquivos para enviar. Vou procurar nas pastas. Onde tem algum vídeo que eu queira enviar. Por exemplo, aqui esse vídeo. Aula de língua portuguesa. Sintaxe. Quero enviar esse vídeo para o YouTube. Eu clico em abrir. Eu deixo carregar. Aqui a gente tem que esperar até carregar 100%. Eu marco a opção público. Se eu quero que o vídeo fique público. Se eu colocar privado. Ele vai ficar só para mim. Só vai aparecer no meu canal. Só eu que vou assistir. E esse público ali aparece no seu canal. E várias pessoas podem assistir. Aqui eu coloco uma descrição. Vou explicar alguma coisa sobre o conteúdo do vídeo. Neste vídeo contém explicações sobre a sintaxe. Regência verbal. É uma breve explicação. Aqui eu posso colocar... E aí depois que enviar todo o vídeo. Você vai clicar em publicar. Agora eu vou pegar um vídeo das minhas inscrições. TV Escola, por exemplo. Do canal da TV Escola. E vou... Não pesquisei sobre um assunto aqui. Concordância verbal. Na TV Escola. Encontrar na TV Escola. Vídeo sobre concordância verbal. Clico no vídeo. Se eu gostei do vídeo. Eu posso fazer o download desse vídeo. Diretamente do YouTube. Sem precisar de um programa instalado no seu computador. Eu estou... Eu clico... Coloco SS antes da palavra YouTube. E dou um Enter. Ele vai... O vídeo... Ele vai... Vai vir para uma página... De um outro aplicativo. Que é o Save from Net. E aí você pode clicar... Em baixar o vídeo do YouTube. Se você quiser utilizar... Ele em sala de aula. Não tem internet. Você quer utilizar esse vídeo. Apresentar no Datashow. Apresentar com a lousa digital. E em baixar. Eu aqui... Eu posso escolher também o formato do vídeo. Já que já está a opção MP4. Mas eu posso escolher uns outros aqui. Umas outras opções. De formatos de vídeo. Então aqui... Clica em baixar. Espera até que o download seja concluído. E clica aqui em mostrar na pasta. Já para você encontrar já direto na pasta. Onde ele foi salvo. Ele vai para a pasta downloads. Ou você procura... Nas pastas do seu computador. Onde esse vídeo foi salvo. Tem que aguardar... Alguns... Alguns minutos. O vídeo... Foi feito o download do vídeo. Posso clicar aqui para abrir já ele direto. Eu posso clicar... Pronto. Agora você já pode utilizar o vídeo offline. Aqui no botão enviar vídeos. Nós também temos a opção de criar alguns vídeos. No próprio YouTube. Aqui a gente pode criar vídeos no formato de slides. E pode editar alguns vídeos. Vamos aprender agora a editar os vídeos no YouTube. Clique em editar. Aparecem algumas opções. Nesse projeto que a gente está criando aqui. Você pode colocar o nome. Modificar o nome. Meu vídeo editado. Você pode colocar um outro nome. Você coloca o nome para o vídeo. O nome que você achar melhor. Aqui nesse ícone que tem uma câmera. Aparecem os vídeos que você adicionou no seu canal do YouTube. Que você fez o upload. Vamos escolher aqui um desses vídeos. Por exemplo, esse vídeo aqui. O vídeo que eu quero. Eu passo o mouse sobre ele. E clico na opção de mais. Eu posso também adicionar vídeos junto a esse vídeo que a gente carregou. Eu venho aqui e vou pesquisar um vídeo. Qualquer vídeo no YouTube sobre determinado assunto. Nessa outra barra. Pesquise. Colho um desses vídeos. Clico no sinal de mais. Adicionei ele depois do primeiro vídeo. Então, aqui ele vai ficar um vídeo só. Contendo dois vídeos juntos. Eu posso excluir algum vídeo. Da mesma forma que eu exclui algum vídeo. Passo o mouse sobre ele. Clico no x. Exclui esse primeiro vídeo. Eu vou escolher um outro verbo. Um outro verbo. Um outro vídeo. Então, aqui eu coloquei dois vídeos juntos. Aqui agora eu vou colocar uma outra opção. Imagens. Aqui tem uma câmera. Vou colocar umas... Posso adicionar fotos. Clico no botão adicionar fotos ao projeto. Vou aqui adicionar mais fotos. Vou fazer upload do computador. Vou escolher a foto que eu quero adicionar nesse vídeo. Vou escolher aqui essa imagem do YouTube. Vou escolher essa imagem e abrir. Adicionei a imagem. Vou adicionar mais outra. Clico em fazer upload e escolho a imagem. As duas imagens foram carregadas. Agora, para mim, colocar ela aqui na linha do vídeo, eu seleciono o mouse em cima da imagem e clico no mais, da mesma forma que a gente adicionou os vídeos. Vou adicionar essa outra. Então, aqui ficou uma. Todas as coisas que eu vou adicionando, ele vai colocando nessa ordem. Mas eu posso mudar a ordem. Por exemplo, aqui, essa primeira imagem... Deixa eu parar o vídeo. Essa primeira imagem eu posso colocar lá no início da apresentação de vídeos, dos vídeos. A segunda imagem eu posso colocar depois dessa imagem aqui ou depois desse vídeo. Aí eu escolho o local entre as imagens e entre os vídeos que eu quero inserir algum vídeo ou alguma imagem. Eu posso trocar sempre de lugar, tá? Arrastando. Eu posso inserir uma música. Aqui eu escolho o gênero musical. Escolho a alternativa. Eu vou clicar em uma música. Clicar no mais. Ela vai ser adicionada nessa linha aqui de baixo. Aí, se você quer o local específico para essa música ficar, você clica na onde a música foi inserida. Clica sobre ela, vai aparecer essa barrinha. Eu arrasto, por exemplo, eu quero só na primeira imagem. Ou eu não gostei dessa música, eu tiro, clico aqui no X para remover. Vou escolher uma outra música. Ela vai ficar até esse ponto do vídeo, até onde ela está aqui marcada. Posso diminuir um pouquinho e deixar ela só sobre aquela primeira imagem. Essa primeira foto que a gente colocou. Eu vou fechar. Aí já era o outro vídeo que está com o som do próximo vídeo, né? Agora, aqui eu vou adicionar uma transição. Por exemplo, dessa imagem para esse vídeo, eu quero uma transição de slides. Como se fosse uma transição de slides. Eu vou escolher aqui, qual transição que eu quero. Eu vou escolher estrela. Eu clico sobre ele, aparece o sinal de mais, eu clico no mais. Ele apareceu aqui na primeira... Ele foi colocado aqui no primeiro local aqui do vídeo. Mas eu posso arrastar e trocar. Vou colocar depois da imagem. Depois que eu coloquei no local que eu quero a transição, aí eu vou no fechar. Posso colocar mais uma transição, a mesma transição em outro local. Por exemplo, eu quero colocar estrela ou círculo. Vamos colocar o círculo agora. Círculo depois desse outro vídeo. Aí, quando esse vídeo passar, vai passar dessa imagem, vai aparecer essa transição. E assim vai. Você vai escolhendo as transições que você quer entre uma imagem e outra, entre um vídeo e outro. Aqui são textos. Nessa letra A aqui, nesse ícone, eu posso colocar textos. De várias formas. Aí tem os tipos de textos que a gente pode colocar. Título centralizado. Se eu clicar sobre ele, vai aparecer as opções de título centralizado. Eu clico sobre ele, vou no sinal de mais, em que é adicionar clipe de texto. Se eu quiser um banner, eu vou aqui em adicionar. Adicionar clipe de texto. Aí esmaecimento. Adicionar. Slide. Adicionar. E zoom. Adicionar. Todas essas opções aqui, quando eu clico nesse ícone, são de texto. Vou clicar no mais. Eu adicionei um título bem aqui. Agora eu posso colocar, depois da transição de slides, por exemplo. Digita seu texto aqui. Eu adicionei, ele foi ao final, eu arrasto, coloco no local que eu quero do meu vídeo. Aí aqui eu vou adicionar o texto que eu quero que apareça nesse momento. Vou colocar só aplicativos. Se eu quiser mudar a cor do plano de fundo, eu posso mudar a cor do plano de fundo. Vou colocar uma cor bem diferente pra gente ver como vai ficar. Vou colocar azul. Aí as fontes aqui, sempre tem essa opção da barra aqui. Eu posso escolher a fonte que eu quero. Se eu quero negrito. Qual é o tamanho. Você visualiza ali no vídeo e vê qual é o tamanho que você quer. muito pequena, médio e qual é a cor do seu texto. Aí existem várias outras opções. Tem como banner, que ela fica uma faixa, por exemplo. Quero colocar um banner aqui. Escrever aqui, YouTube. Ficou um banner. Posso mudar a cor do banner. Vou colocar amarelo, pra gente ver. E assim, qual a altura dele. Posso diminuir. Pra ele aparecer só... Ele vai aparecer rapidamente. Bem baixo. Posso deixar ele bem baixinho. A altura eu mexo aqui. Posso colocar o local, né? Superior. Inferior. Centralizar. Escolher os tipos de fonte. Negrito, itálico, tamanho, cor. E alinhamentos. Tá? Vou fechar. E aqui tem as outras opções. A gente colocou. As opções de texto. Título centralizado. Banner. Aí você pode colocar as outras opções. São apenas maneiras de escrever. Um texto. No seu vídeo. Colocar zoom. Coloquei o tipo de texto zoom aqui. E aqui eu vou colocar. O texto. Que é um texto que vai aparecer com o zoom. Tá? Bom. Ao terminarmos. De fazer as edições no vídeo. Né? Adicionar. O que a gente aprendeu aqui? Adicionar uma música. Adicionar imagens. Adicionar mais de um vídeo. Em apenas um. Nas imagens a gente também tem as opções. De brilho. De cor. De contraste. Panorâmica e zoom. Cada imagem que você. Ao colocar uma imagem. Você tem as opções aqui de. De edição. Tá? Todas as coisas que você coloque. E também texto. Na imagem mesmo. Você pode colocar um texto. Sobre os itens que a gente adicionou. A gente tem as opções de edição. Por exemplo. Eu cliquei aqui na primeira imagem. Eu coloquei mais um texto. Então. Ah. Ativar texto. Tem a opção de ativar texto. Quando é na imagem. Apareceu aqui o texto. Sobre a imagem. Além daquelas opções de texto. Essas opções de texto. Na própria imagem. A gente ainda tem. Uma opção de colocar texto. Filtros nas imagens. Zoom nas imagens. Que a gente adicionar. Deixa eu tirar essa opção. Do texto daqui. Pronto. Vou fechar. Todas as vezes que eu coloco uma opção. Aqui. Eu sempre venho em fechar. Para aparecer as outras opções. Tá? Clico no vídeo. Vou em fechar. Em todas aqui. Eu tenho as opções. No próprio vídeo. Eu também posso colocar texto. Posso colocar filtro. Nas imagens. Nas transições. Aí tem essas duas opções. Vamos colocar aqui. Nesse vídeo aqui. Eu posso colocar. Filtros. Texto. Áudio. Tá? Posso colocar zoom também no vídeo. Mexer no brilho. Colocar filtros. Ele vai modificar a cor do vídeo. Tá? Depois que você fez as edições. Mas que você quis. Que você acha melhor no seu vídeo. Você vai visualizar toda vez aqui. Como vai. Quais são as edições que vão acontecendo. Caso não queira alguma coisa. Você tira. Clica no remover. Nos textos. Nas transições. Nas imagens. Nos vídeos que você colocou. Tá? Depois que você concluiu. Você vai. Não quer mais colocar nenhuma opção dessas. Nem mais vídeo. Do seu canal. Nem vídeo do YouTube. Nem foto. Nem música. Nem transições. Nem textos. Você clica em. Criar vídeo. Aí as edições vão ser processadas. Tem que acordar um momento. Né? As vezes ele já carrega rápido. Como se você estivesse publicando um vídeo. É só aguardar. Daí vai aparecer um botão. Pra você publicar. E você publica o seu vídeo. Depois de clicar em publicar. O seu vídeo vai ser o vídeo no formato de slide. Ou até mesmo o vídeo que você enviou. Que você editou. Ele vai ficar dessa forma. Aprendemos um pouco mais sobre o YouTube. Fazer download. Fazer upload. Criar. Editar vídeos no YouTube. Criar apresentação de fotos no YouTube. Agora vamos para as atividades. Vamos fazer essas atividades que acabamos de ver. Acessem o material.